Olá, meu nome é Luiz Fernando Reis, sou responsável pelo site matematicamutofácil.com Está aqui, no alto dessa apresentação nós temos o endereço do nosso site, matematicamutofácil.com O nosso site, gente, é um site 100% gratuito. Ele tem o ensino fundamental completo, está completinho, tanto a parte de aritmética, a parte de álgebra, a parte de geometria e também a parte de análise. Exercícios propostos, exercícios resolvidos e toda a teoria. Está completinha a teoria e é um site 100% gratuito. Então você que está se preparando para o Enem, para o vestibular, para uma escola técnica, para uma escola militar, para um concurso público, né? Gente, a dica está dada, não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com É um site 100% gratuito, onde você tem a matemática do ensino fundamental completinha para que você possa estudar. Perfeito? Essa videoaula você está assistindo no canal YouTube, no portal YouTube, dentro do nosso canal, o canal Professor Luiz Fernando Reis. Se você puder dar um like nas nossas videoaulas, se você puder se inscrever em nosso canal, né? Se você puder continuar visualizando nossas videoaulas, eu só posso te agradecer e agradecer muito. Está certo, gente? Vamos trabalhar, então? Vamos fazer mais uma videoaula resolvendo, certamente, uma questão de concurso, um reforço de conteúdo. Gente, é isso aí, tá? Conto com vocês, espero o apoio de vocês, o carinho de vocês, e é isso aí, gente. Não deixe de visitar o nosso site matematicamutofácil.com e vamos, então, para a nossa próxima videoaula. Estamos de volta com nossas resoluções de questões de concurso. Agora, FATEC, né? FATEC 2012. FATEC é uma importante universidade, né? De engenharia de São Paulo, perfeito? Uma faculdade de engenharia famosíssima do estado de São Paulo, tá bom? A FATEC 2012 é uma questão de geometria espacial, né? Vamos dar esse passeiozinho, né? Um pouco na geometria espacial, é uma questão bem simples e vale a pena a gente trabalhar, como sempre vale a pena, trabalhar questões de concurso, né? Vamos lá, diz assim, ó. Uma estrada em obra de ampliação tem no acostamento três montes de terra, todos na forma de um cone circular reto, de mesma altura e mesma base, quer dizer, três cones iguaizinhos, tá certo? A altura do cone mede um metro e o diâmetro da base, dois metros, tá certo? Sabe-se que a quantidade total de areia, de terra, no caso, é suficiente para preencher completamente um cubo cuja aresta mede x metros. Usando o π igual a três, o valor de x é, vem aqui, cinco itens, vamos ver qual deles é verdadeiro. Gente, vamos ver o volume dos cones, vamos lembrar primeiro qual é a fórmula do volume do cone. Olha, o volume do cone é dado por área da base vezes altura sobre três, tá bom? Essa é a área do cone, é diferente da área, por exemplo, do cilindro. O cilindro é bem parecida, né? O cilindro é a área da base vezes altura, mas não tem o sobre três. Tá certo, então, gente? Tá? Então, a área do cone é um terço da área do cilindro das mesmas condições, tá claro? E o que é que eu posso concluir a partir daqui? O volume desse cone, de cada um deles, é igual a quanto? πR2 vezes h sobre três. Mas ele falou que o π ele quer que considere igual a três, e aqui eu quero chamar a atenção no detalhe. Às vezes o aluno, né, normalmente que está mais bem preparado, ele fala, não, eu vou considerar três vírgula quatorze, porque eu sou esperto, eu sou o cara. Para ter uma resposta mais correta, olha só, vou dar uma dica a vocês. Gente, se ele mandou usar o π igual a três, não entra numa de fazer gracinha, não usa um π diferente de três, não, porque aí você não vai encontrar os itens respostas, tá certo? Se ele falou três, né, baixa a cabeça, opa, legal parceiro, três, vamos lá, π então é igual a três, tá? Não entra numa, não, três vírgula quatorze, eu quero que seja mais aproximado, mas aí você não vai encontrar itens respostas. Tá bom, então, gente, vamos lá, π é igual a três, então qual seria o volume de um cone, né? π é três, o raio é um, porque ele não falou que o diâmetro é dois? Ele falou, ó, dois metros de diâmetro, metade disso é o raio. Então, eu tenho três vezes um ao quadrado, é raio ao quadrado, vezes a altura, que também é um, ele fala que a altura do cone mede um metro. Olha só, o que é que eu estou descobrindo aqui, ó, três com três corta, um ao quadrado dá um, vezes um dá um. O volume de cada um desses cones é igual a quanto, ó? É igual a um metro cúbico, mas não são três cones. Se são três cones, qual é o volume total de terra nesses três cones? Olha lá, o volume total é o quê, ó? Um vezes três, três metros cúbicos. E agora ele quer pegar essa terra e encher um cubo, e ele quer saber qual é o lado, qual é a aresta. Lado não, né? Nós estamos em geometria espacial, né? Qual é a aresta desse cubo, né? Vamos lembrar aqui qual é o volume de um cubo, gente? Olha só, o volume do cubo é o produto de suas três dimensões. Aresta, aresta vezes aresta, ou seja, largura, comprimento vezes altura, ou seja, é aresta ao cubo. São todos iguais, né? Isso, aresta ao cubo. Tá certo? Então, o que é que eu sei? Se eu vou encher esses três metros cúbicos de areia nesse cubo, então, eu posso concluir que o volume desse cubo vai encher completamente, né? O volume desse cubo, a três, é igual a três. E agora, o que é que eu faço? Quem é o A? Qual é o valor da aresta? Faço, é só extrair a raiz cúbica de ambos os membros, né? Raiz cúbica de A3 vai dar A, e raiz cúbica de 3 vai dar raiz cúbica de 3. Então, a nossa resposta certa é a letra B. Raiz cúbica de 3 é o lado. É o lado? Não, novamente falei lado, viu lá, gente? A gente está acostumado a geometria plana, quando chega na espacial, vira que é lado. Não é nada, nada. É aresta, né? A nossa aresta é raiz cúbica de 3, e essa é a nossa resposta correta. Letra B, uma questão bonitinha, né? Interessante e tal. E você sabe por que é 3? Quer dizer, esse 3 é 3 mons de areia, justamente por isso, né? Para que juntasse 3 e desse o volume de um cilindro, por exemplo, tá? Então, aprende isso. O volume de um cone é a área da base vezes a altura sobre 3. Perfeito, gente? E o volume do cilindro? A área da base vezes a altura. É o triplo. Tá bom? Então, gente, mais uma questão resolvida, e quem eles falaram foi o professor Luiz Fernando Reis, responsável pelo site matematicamutofácil.com, né? Geometria espacial não é um assunto que está no meu site. Eu quero, aos poucos, colocar no site, implementar, não saía, saía o mesmo colocado. Eu quero colocar, aos poucos, no site, né? Conteúdos do ensino médio. Ainda não temos não, mas vamos ter. Em muito breve a gente terá já conteúdos do ensino médio também em nosso site. Perfeito? Então, o nosso site é especializado no ensino fundamental. São mais de 320 páginas com toda a teoria, exercícios propósitos, exercícios resolvidos de todo o conteúdo de matemática do ensino fundamental. Perfeito? Então, você que é concursando, você vai para o Enem, para o vestibular, uma escola técnica, uma escola militar, um concurso público, as dicas estão dadas. E tem um detalhezinho que eu deixei para o final, hein? O nosso site é 100% gratuito. Você fica livre para estudar quando puder, quando quiser. Deu um tempo, estava passadinha lá. Eu tenho a certeza que vale a pena. E é um site gratuito. Ou seja, você não terá despesa alguma. E eu não estou falando de brincadeira. Você não vai chegar lá e ter que pagar não, gente. É verdade. Conhece lá. Está visitadinho no nosso site, no matematicamutofácil.com, que você vai ver. É muito conteúdo. E eternamente será gratuito. Você está no portal YouTube, está no canal do professor Luiz Fernando Reis. Se gostou da videoaula e puder clicar nessa mãozinha, vou te agradecer e vou te agradecer ainda mais. Se você também puder se inscrever em nosso canal. Se inscreva em nosso canal. Essa aqui já é a aula de número 2005. Já são mais de 2 mil videoaulas que nós temos no canal do professor Luiz Fernando Reis. Esse amigo de vocês. Essa rime idiota que, de vez em quando, eu lembro de falar. Agora, então se inscreva no nosso canal. Quer ver esse card? Dá essa força para a gente. Porque quando um canal começa a crescer, começa a ter visualização, começa a ter expressão, a gente fala, Ih, o pessoal está gostando. Vamos continuar carimpando novas videoaulas. Então, por exemplo, essa semana mesmo, eu fiquei sabendo uma prova que eu não tinha tomado conhecimento. A prova da Polícia Militar de São Paulo. Para o Estado de São Paulo. E aí, já fui eu garimpar a prova. Uma prova muito bonita. Uma prova fácil. Não é uma prova difícil. Mas é uma prova muito difícil. São 10 questões, se não me engano. E estou trazendo. Daqui a pouquinho, eu vou começar a resolver Polícia Militar. As questões, claro, de matemática da Polícia Militar de São Paulo. nesse ano de 2017. Perfeito, gente? Bom, é isso aí. Obrigado a vocês pelo carinho, pela atenção. E até a nossa próxima videoaula.